Bom, a CCJ da Câmara aprovou, numa primeira etapa, a discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância, mas o Senado também faz uma discussão parecida. Ontem, na CCJ do Senado, os parlamentares resolveram tirar a PEC do senador Lazier Martins e colocar em discussão, aliás, a PEC do senador Eurovisto Guimarães, e colocar em discussão o projeto do senador Lazier Martins. É uma tentativa de tentar, na verdade, uma tramitação um pouco mais rápida do que uma PEC. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a senadora pelo Podemos de Mato Grosso, Juíza Selma. Senadora, bom dia. Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia. Prazer falar com vocês novamente. Prazer é nosso. Senadora, quando que esse projeto pode ser aprovado? Mas antes, os parlamentares vão fazer uma audiência pública na próxima terça-feira e possivelmente com a presença do ministro Sérgio Moura, é isso? É isso. Vamos fazer uma audiência pública, debater o assunto abertamente com a sociedade, com os juristas qualificados para esse debate. Acho que vai ser bem produtivo. Bruno. Juíza, senadora, bom dia. Bom dia. São duas frentes, uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado. Essas duas frentes vão continuar, né? Ou seja, há o objetivo de mudar a Constituição e também de mudar o Código de Processo Penal. É isso? É isso. A nossa iniciativa de impulsionar, nesse momento, esse projeto de lei, não retirou a PEC do trabalho, não retirou a PEC da nossa meta, né? Apenas optamos por esse caminho para termos um caminho mais rápido de dar essa resposta à sociedade. Senadora, agora a senhora chegou a dizer que essa proposta não ataca o princípio de presunção de inocência, que é o que alega os parlamentares contrários. Explica para a gente, em que sentido? Olha só, o que nós estamos mexendo não é no conceito de culpa, no conceito de trânsito injulgado. Nós estamos mexendo no efeito de recurso. Ou seja, um recurso que antes suspendia o andamento do processo, suspendia a execução da pena, agora passa a não ter mais esse efeito, né? Ele vai ter apenas o efeito devolutivo, que é o efeito de dar ao judiciário novamente a discussão de matérias do processo. Senadora Juíza Selma Ruda, agora a participação, a pergunta do nosso Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Senadora, há um esforço para tentar restaurar o cenário que o Supremo Tribunal Federal estragou. Tem lá a PEC que avança na Câmara, agora é esse projeto que mexe no Código de Processo Penal. Agora, o que eu queria saber da senhora, numa avaliação sincera e realista, é qual é o grau de articulação que existe hoje no Congresso para que isso seja efetivamente aprovado, uma coisa ou outra, no plenário do Senado e depois no plenário da Câmara? Olha, nós sabemos que vai haver resistência, né? Nós tivemos até embates prévios a esse respeito quando estávamos votando a PEC da Previdência agora nessa semana. Sabemos que vai haver resistência, mas nós cremos que a maioria vai sim votar pela aprovação e na Câmara da mesma forma, né? E é por esse motivo mesmo que nós pedimos que a população permaneça cobrando dos congressistas. Isso é um desejo nacional. Quando nós estávamos impulsionando a PEC, nós procuramos deixar sempre claro que essa PEC não veio em resposta ao STF. O senador Oriovisto já havia protocolado esse projeto em abril desse ano, né? A PEC número 5, a PEC, enfim, que foi do começo do ano. E ficou ali parada porque não depende da gente colocar em pauta essas coisas para a votação. Óbvio que agora com essa atitude do Supremo Tribunal Federal, com a qual nós não concordamos, nós então conseguimos fazer com que ela tivesse esse impulsionamento. Porém, o povo brasileiro está indo às ruas e pedindo isso, né? Existe uma sensação de indignação com essa impunidade que foi gerada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eu penso que há essa possibilidade de aprovação, né? A articulação existe. Existe um pré-acordo de que isso seja aprovado tanto no Senado quanto na Câmara. É um pré-acordo dos líderes dos principais partidos. A gente nunca sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Só quando chegar a hora. Mas mesmo independente desse pré-acordo, né? Dessa articulação, eu acredito que dificilmente um congressista vai ter coragem, principalmente com o voto aberto, que graças a Deus é uma regra na casa. Eu duvido que o congressista vá ter coragem de não votar, ou seja, de votar contra seus próprios eleitores. Senadora, a senhora é uma magistrada, a senhora tem uma experiência como operadora do direito. E eu queria perguntar à senhora do ponto de vista técnico, né? Uma análise técnica a respeito do equívoco que foi essa decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal. Veja, essa decisão, ela é tão equivocada que ela veio mudando ao longo do tempo, né? Me parece que o assunto foi revisto sem um motivo concreto, né? Real que justificasse essa revisão. Isso é uma opinião até, digamos, pessoal minha, né? Não havia esse motivo para que esse assunto fosse tratado novamente, principalmente para que as pessoas mudassem de ideia como aconteceu. Mas, tecnicamente falando, o que eu vejo é que o artigo 5º da Constituição Federal, quando diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, ele não quer dizer que ninguém pode ser preso, né? Eu acho que é muito claro o texto do artigo 5º. Então, ser considerado culpado, tecnicamente falando, é, por exemplo, num processo em que tenha havido apreensão de bens, a perda definitiva desses bens, ser considerado culpado é, o trânsito em julgado, nesse sentido, começa a contagem do prazo para uma eventual reincidência, né? Ou seja, esse culpado tem uma consequência que não é a que eles quiseram dar. Aí que eu vejo o equívoco, né? José de Souza, a última pergunta para a gente encerrar a entrevista com a senadora Juíza Selma Arruda. Senadora, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro já incluía essa proposta de alteração da legislação ordinária, não a Constituição, para tratar da prisão na segunda instância. Dizia-se, então, que não resolveria o problema, que era preciso mexer na Constituição. Agora o Senado está optando por mexer no Código de Processo Penal. Qual é o grau de convicção que o Senado tem, que as pessoas que negociam isso têm, de que mudando o Código de Processo Penal, acaba a discussão, uma vez que a Constituição não será alterada? É, você faz uma pergunta difícil para mim porque eu sou relatora da PEC e eu, pessoalmente, tenho um grau de convicção de que isso deveria ser mudado mesmo no texto constitucional. Porém, a gente vê que um projeto de lei tem uma tramitação mais rápida, com efeito, né? Tem a possibilidade de ser aprovada ainda esse ano, tá? A PEC não foi arquivada, ela não morreu, não está nem sobrestada, ela só foi tirada da pauta da CCJ, né? Eu espero que ela continue tramitando, mas ela vai ter uma tramitação muito mais longa, a gente sabe disso. E, na verdade, no sentido prático, né, ainda que eu não concorde com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós podemos ver que nos votos dos próprios ministros ficou expresso que, para eles, seria satisfatório a mudança no Código de Processo Penal. Bom, então, se isso está expresso nos votos, penso eu que, caso a constitucionalidade deste projeto de lei venha a ser questionada, eles não vão poder desdizer a própria convicção que foi recém agora demonstrada. Senadora Juíza Selma Ruda, senadora do Podemos de Mato Grosso, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, bom trabalho. Muito obrigada, uma honra e um prazer falar com vocês, sempre à disposição, bom dia.